Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje vamos falar do processo que a Ubisoft está aplicando na Apple e na Google Pois é, o que aconteceu gente? Estão ligados que a Ubisoft tem um jogo muito bem sucedido chamado Rainbow Six Siege É um dos jogos vivos que a Ubisoft tem, que ele se atualiza o tempo todo, tem competitivo forte E, né, quem gosta de Rainbow Six, gosta de Rainbow Six Eu particularmente, todas as vezes tentei jogar Rainbow Six, eu tive problemas técnicos que me deixaram puto Tipo, jogo crachada, problema... e aí eu, né, nunca fui muito no Rainbow Six, mas a gente conhece E é o seguinte, né, em abril, em abril, foi lançado um jogo para mobile Que vocês me falaram muito, chamado Area F2 E aí produção? Produção, pega imagens desse Area F2 e comece a passar aqui Se você já jogou Rainbow Six Siege, você vê que essas imagens aí que vocês estão vendo Né, todas essas imagens aí, lembram muito Mas assim, lembrar, pra não dizer cópia descarada Do Rainbow Six Siege, né É um clone do Rainbow Six, tá Para mobile feito pelos chineses, ok Não é nenhuma novidade, né Não é nenhuma novidade desenvolvedores chineses clonarem jogos, tá O que é novidade é uma empresa como a Ubisoft processando a Apple e a Google Por causa de um jogo que não é delas Por que não processar direto a Area F2? E é claro que tem um motivo, é o seguinte, ó A Ubisoft decidiu avançar com um processo legal contra a Apple e a Google Por venderem nas suas lojas digitais uma cópia do Rainbow Six Siege 15 de maio, a queixa foi feita no Tribunal de Los Angeles No qual a Ubisoft notificou as duas companhias que o jogo, a Area F2 Infrige direitos autorais de sua série Que ambas as companhias se recusaram a retirar o jogo de suas lojas De acordo com o Bloomberg, a Ubisoft insiste que as semelhanças são tantas Que nem sequer podem ser disputadas com seriedade E que os concorrentes da Ubisoft estão sempre tentando apanhar a onda de popularidade do Rainbow Six Para capturar a atenção em dinheiro dos jogadores do Rainbow Six A Area F2, disponível desde abril, descreve-se como Primeiro jogo de tiro e combate close quarters para mobile Que permite os jogadores participarem em confrontos em ambientes ultra realistas Como um atacante ou defensor jogando com um de vários agentes Cada um com sua especialidade A Area F2 permite ainda que telhados e paredes sejam reforçados Para dificultar a vida de quem ataque local, né? Então aqui, ó, a Ubisoft comenta Rainbow Six Siege é um dos populares mais jogos multijogador competitivo do mundo Está entre as propriedades intelectuais mais valiosas da Ubisoft Praticamente todos os aspectos da área F2 são copiados do Rainbow Six Siege Desde a tela de escolha de operadores A tela de pontuação com tudo que surge pelo meio E aí você me pergunta Ué, mas por que a Ubisoft está processando a Apple e a Google? Porque é o caminho mais fácil, meus amigos Porque processar Processar os desenvolvedores chineses na China Você não vai conseguir Você está entendendo? Você não vai conseguir É por isso que tem tanto clone de jogo vindo da China Porque não dá Os processos que vêm dos americanos e dos europeus para os chineses Não dá em absolutamente nada As cortes chinesas nem entretêm esses processos Então, a Ubisoft vai lá e processa a Apple e Google Tá? Aí, né, vai ser uma questão legal Que eu não sou familiarizado com as questões de direitos autorais, né? Porque eu não vejo como que a Google e a Apple podem ser responsabilizados por isso Já que eles não plagiaram nada Eles só estão disponibilizando um jogo lá Que, assim, é uma loja em geral aberta Mas se você quiser publicar essas paradas não é muito difícil Qualquer um consegue publicar E a Ubisoft, se ela quer, né, dar um bagulho de direito autoral no jogo Tem que dar Eles têm que, assim Pelo que eu sei da lei diretor aos Estados Unidos Eles têm que dar um DMCA Que é o nome desse strike Dá isso no jogo E aí vai pra corte Aí a corte declara que a Apple e a Google Tem que remover o jogo de sua loja Não processar direto a Apple e a Google Não entendi muito bem qual foi É uma estratégia legal Que a Ubisoft com certeza está tomando Pra tentar encurtar esse caminho Como no momento o Rainbow Six não tem Para celulares, para mobile Pode ser que não dê em nada Porque não é um comparativo igual Do jogo pra PC e console Não é nem concorrência direta Então pode ser que não dê em nada Esse tipo de coisa E, sinceramente Se você ver todas as histórias aí De jogos clones E isso, assim É um precedente perigoso isso, tá? É um precedente perigoso Por quê? Se a Ubisoft ganhar isso Tudo bem Esse... Tudo bem Esse Air F2 é um clone, ok? É uma cópia descarada Mas Se os caras não usaram os códigos da Ubisoft Tá? Pode ser que tenha usado, ok? Mas não sabemos Se eles não usaram os códigos da Ubisoft Tá ligado? Isso abre um precedente perigoso Para empresas que Desenvolverem gêneros Ou coisas que acabam sendo usadas de novo Processar outras empresas também Coisas que não são tão similares Por exemplo O Jedi Fallen Order Star Wars Jedi Fallen Order, né? Cara, tem muita coisa ali Que é tirar dos crachados do Dark Souls Você acha justo FromSoft é poder processar A EA Respawn por causa disso? Claro que não São ideias Que são utilizadas E é assim que a gente evolui No âmbito das ideias As ideias surgem As pessoas usam E vão modificando Com o tempo vai passando As ideias são compartilhadas Certo? Claro que É um clone Uma cópia descarada e tal Mas eu não sei Tá? Eu não sei Eu sei que é estranho Né? É... Vamos ver Qual vai ser o resultado disso Na justiça americana Porque a justiça chinesa esquece Né? O jeito que a Ubisoft Vai conseguir tirar esse jogo Da Apple Store E da Google Store Da Play Store É processando a Apple E a Google aparentemente Não sei O que vocês acham dessa história, galera? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti